Então assim, tem um significado, as coisas, tudo o que acontece, porque tem um significado, tem uma concepção, não é uma coisa que a gente diz, ai vamos fazer, porque isso a gente vai acontecer, aquilo a gente vai ficar famosa, não. Aí a Adriana, né a Adriana? Eu vou ficar famosa. Olha, eu acho que você é famosa, mas eu acho que você é uma pessoa melhor. Iluminada. Iluminada sempre foi, porque todo mundo tem luz. Todo mundo tem luz, todo mundo que está aqui dentro, esse recinto sabe disso. Usem a sua, minha filha, e vamos embora, porque o tempo é rápido, 15 anos, eu tenho 23, eu acabei de fazer 31, de noite, de noite, de noite, entendeu, 23 de noite, sabe, e sempre gostei de dormir cedo, eu já tenho essa cultura. Eu nunca toquei o negócio. Eu nunca toquei o meu horário. 게ira.